Do olhar do Renato Meirelles, a Ana perguntou no bloco anterior sobre qual é a moralidade desse eleitor evangélico e essa palavra moralidade parece estar no cerne também ainda das dificuldades do PT e da esquerda de se reconectar com o eleitor, porque a debacle petista se deu por um escândalo de corrupção que depois se mostrou ali enviesado e equivocado em muitas das suas conclusões, mas que ainda estigmatiza o partido e ainda justifica um certo antipetismo que é bem reído na sociedade. O que que faltou ao partido fazer, se é que faltou alguma coisa, para encerrar esse assunto e virar essa página das denúncias de corrupção, Renato? As pautas de corrupção, historicamente, não só no Brasil, mas no mundo, servem para movimentos contestatórios e movimentos que, em geral, levam a um processo mais populista. O que nós tivemos, na prática, foi uma democratização da corrupção. Então, na prática, nas pesquisas que a gente fazia, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, tinha gente que falava, você vai votar no meu ladrão ou no seu? Então, isso perde uma força na medida em que a percepção sobre corrupção, e eu não estou afirando que houve corrupção, mas essa percepção sobre corrupção estava meio que colocado em todos os campos. E, entre nós, isso não é uma novidade na política. Quantas vezes já se falou rouba, mas faz do Maluf? Esse debate de relativização da corrupção é algo histórico. Ela era um momento, ela foi utilizada como um gatilho no momento em que houve desconexão dos governantes com governados, como aconteceu em vários lugares do mundo. E aí, não houve uma sinceridade em entrar efetivamente no tema e colocar esse debate. E muitas pessoas se aproveitaram desse problema e depois repetiam aquilo que elas mesmas condenaram. Mas ainda marca especialmente o PT. Isso é só encontrar um bode expiratório para justificar um antipetismo, que é uma outra questão, uma questão de classe, uma questão de... O que que justifica um corintiano não ser palmeirense? A gente trabalha, muitas vezes, com uma lógica de procurar argumentos para... Para aquilo que você odeia. Para que você odeie alguém e para defender objetivamente o seu. A gente fez uma pesquisa que perguntou para as pessoas se elas tinham sido corruptas já na vida. E só 3% admitiam que já tinham sido corruptas. Aí nós perguntávamos uma bateria de questões. Ah, você já furou fila? Você já pagou dinheiro para alguém para furar fila? Você já subornou um guarda? Você já deu uma caixinha para um guarda para não receber uma multa? E a gente está elencando uma série de coisas. O número de brasileiros que já tinham cometido algum caso de corrupção subia para mais de 80%. Então, isso relativiza, na prática, o que é uma narrativa de corrupção e o como que é essa narrativa, muitas vezes, é instrumentalizada para o interesse político. Sem entrar no mérito aqui, se houve ou não houve corrupção do governo A ou do governo B. Mas é dessa forma que a população enxerga isso. Então, vamos lá.